Já pensou em comer uma pizza sem pesar na consciência? Hoje eu vou ensinar a fazer uma pizza saudável e o melhor de tudo, sem glúten. Para esta receita! Vamos lá! Então eu vou começar pela massa. Vou precisar de 100 gramas de iogurte grego natural, 120 gramas de farinha de aveia ou qualquer farinha da sua preferência, um scoop de high whey. O high whey é o nosso whey neutro e ele é super versátil e dá para a gente utilizar tanto em receita doce quanto em receita salgada. Uma colher de chá de sal e uma colher de chá de açafrão. Agora é só misturar todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Parece que vai dar errado, mas continua que vai dar bom. Quando todos os ingredientes estiverem misturados, você pode literalmente colocar a mão na massa. Agora que a massa está quase pronta, eu vou finalizar ela na mesa e depois eu vou abrir. Então agora eu vou abrir a massa com rolo, mas quem não tiver rolo em casa pode utilizar um vidro de conserva ou uma garrafa. A massa já está aberta. Então agora a gente vai colocar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 10 minutos. Enquanto a massa está no forno, eu vou fazendo o molho da pizza. Então eu vou colocar para processar tomate pelado. O molho pronto. O recheio da minha pizza vai ser marguerita, mas você pode fazer o recheio que você quiser. A massa está pronta. Agora a gente vai montar e depois é só colocar mais 10 minutinhos no forno. E está pronto. Se você gostou dessa receita, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho. Agora chegou a melhor hora. Vamos comer? Eu não sei vocês, mas eu gosto de comer pizza com as mãos.